Fala Cultivers, tudo bem? Enfim, chegamos no nosso último, não é depois, é agora. Mais uma vez, foi uma jornada aí de muito aprendizado, de muito conteúdo, um conteúdo muito importante para o nosso cotidiano, em que o mundo está caótico, né? Então, ter um senso de organização, um bom planejamento é muito importante. E agora, eu quero que vocês, terminando aqui, voltem lá no começo do nosso curso e vejam se as metas e objetivos de vocês continuam sendo as mesmas depois de tudo isso que vocês aprenderam aqui. Se elas forem as mesmas, vocês irão criar um planejamento semanal, de acordo com o que eu ensinei vocês na agenda ali, sempre um passinho mais perto do objetivo de vida de vocês, tá bom? E eu quero que essa jornada de vocês, vocês já enxerguem lá na frente como é que vocês estarão. Quero que vocês criem um mapa da vida extraordinária. Peguem aí o PowerPoint de vocês, coloquem lá imagens que representem todos os sonhos da vida de vocês. Se você deseja ser uma delegada, coloca uma foto lá de delegada. Se você deseja ser um engenheiro, coloca lá a foto de um engenheiro. Se você deseja ter uma casa de tal jeito, vai lá e coloca essa casa de tal jeito. E eu tenho certeza que é olhando para isso todos os dias que vocês encontrarão a disciplina que eu comentei no dia anterior. Vocês encontrarão a disciplina que eu comentei na aula anterior quando vocês estiverem em contato visual instantâneo, tá? Todo tempo ali olhando para onde vocês querem chegar na vida, para onde vocês querem chegar. A disciplina de vocês virá daí. Saber onde você está e saber onde você quer chegar diz muito, muito, muito de quem você é, tá? Essa disciplina é muito, muito importante, tá bom? Então, encerramos o nosso curso por aqui. Mais uma vez, eu agradeço a companhia, a presença de todos vocês nessa nossa jornada. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem procurar lá no meu Instagram, no meu LinkedIn. Enfim, aonde vocês tiverem o meu acesso, podem ir lá me procurar, que eu estarei entrando em contato com vocês na melhor hora possível, respondendo, tirando todas as dúvidas. Espero mais uma vez que vocês consigam aplicar tudo isso que eu ensinei aqui para vocês. Vai ser muito importante para a carreira de todos vocês. E, mais uma vez, desejo todo o sucesso do mundo a cada um de vocês que estão me acompanhando aqui. E que a vida de vocês seja repleta de realizações, todas as metas, todos os objetivos alcançados. Espero que, a partir de hoje, vocês possam levar um pouquinho do Lucas que vocês tiveram a oportunidade de conhecer aqui para a vida de vocês. Sempre que estiverem executando uma tarefa e não se sentirem motivados, lembrem do que o Lucas falou, a disciplina vem do resultado, tá? Então, tenham essa autorresponsabilidade que eu tenho certeza que, no longo prazo, a vida de vocês será de muito sucesso. É o que eu desejo para vocês, é o que eu desejo para mim. Então, espero que vocês consigam aplicar de todo o meu coração isso na vida de vocês. Obrigado por essa nossa jornada aqui e um beijo no coração de cada um e nos encontramos por aí, tá certo? Tchau, tchau e tudo de bom. Temos em breve a nossa Masterclass, tá bom? Fiquem com Deus. Até já. Tchau.